A gente vai apresentar pra vocês os grandes contemplados que dividiram os 4 mega prêmios. O primeiro tá aqui, ó, desde quando começou o Caju Cap, que ele adquire. Olha só, até que enfim chegou a sua hora, não foi? Graças a Deus, chegou na boa hora. Chegamos aí pra qualquer um poder. E agora a gente vai conhecer o promotor, com quem o seu é, Valdir, não garantiu o Caju Cap? E olha o promotor pé quente aqui. Meu nome é Cristiano Dez, vendedor pé quente da cidade aqui da Banco. Chegamos aqui no Shopping Prêmio Nossa Senhora do Socorro, ó, para conhecer o André. Eu achando que não era possível, eu acreditei e realmente foi possível. Nossa, a promotora pé quente. Garanta seu certificado aqui comigo, que você vai ser o próximo contemplado. Quem também dividiu essa bolada foi a Joelma, aqui de Nossa Senhora do Socorro. Estava muito precisando aí e ela ficou muito contente com o presente do carnaval. A gente vai conhecer a promotora pé quente. A Ana, que é muito fácil adquirir o Caju Cap com você, né? Com certeza, estamos aqui na Banca do Benete, segunda sábado, todos os feriados. Quem também dividiu essa bolada foi o Edivan de Nossa Senhora do Socorro. Adquiriu pelo aplicativo pé quente do Caju Cap e mudou de vida. Adquira agora mesmo seu título e ajude as criancinhas e adolescentes com câncer da voz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.